Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne às duas horas da tarde aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. Às cinco horas da tarde a presidenta vai assinar uma mensagem que encaminha ao Congresso Nacional o projeto de lei que institui o Registro Civil Nacional. E às sete horas da noite a presidenta Dilma vai participar da cerimônia de comemoração dos 70 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral. Esta cerimônia vai ocorrer no Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília. E hoje de manhã, logo mais às 11 horas da manhã, o Ministério da Saúde vai divulgar dados inéditos sobre o tabagismo. Entre eles, o comércio ilegal de produtos derivados do tabaco e o impacto do tabagismo na saúde pública. A atividade faz parte das comemorações do Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado no próximo domingo, dia 31 de maio. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.